Olá queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos ao nosso Deus porque ele tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos aqui transmitindo a você informações, subsídios, comentários para os seus alunos aí da Escola Bíblica Dominical da sua região. Isso é o mínimo que nós podemos fazer pela gratidão que nós sentimos. Esse projeto de gravar esses vídeos, de passar ensinamentos através deste canal, é um projeto de Deus que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho certeza que você aí está sendo edificado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí até o final desse terceiro trimestre com uma meta, uma meta de alcançarmos aí mil inscritos. Alcançando aí mil inscritos, nós estaremos sorteando entre os inscritos este DVD. Este DVD que é do pastor Elias Torralbo, o homem de Deus, o homem reconhecido aí no mundo da pregação, no mundo de pessoas que fazem parte dos ensinamentos da palavra do Senhor. Então nós cremos veemente que você será edificado com este DVD. Alcançando aí mil inscritos, nós estaremos sorteando este DVD que tem como tema Geração Daniel, o jovem cristão e a pós-modernidade. Este DVD, meus queridos, eu comprei para mim, eu assisti ele, é um DVD que me edificou, que me trouxe um conhecimento amplo com relação à pós-modernidade, esse mundo que nós vivemos hoje, esses tempos a qual nós estamos vivendo. Eu creio que você que é pai de adolescente, eu creio que você também que é líder de congregação, adolescente que tem a chamada vocacional de liderar grupos pequenos aí da sua congregação, eu creio que este DVD edificará a sua vida e fará com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus e no entendimento de várias coisas. Então você que está me acompanhando agora, compartilhe estes vídeos para que mais e mais pessoas possam visualizar e serem alcançadas pela palavra de Deus e também serem transformadas pelo poder do Evangelho. Eu conto com você nesta missão. Vamos lá para a nossa aula? A lição que nós estudaremos agora é a lição número 11. Ele tem como tema secularização. O texto principal desta lição diz o seguinte, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 9, apenas a parte A. Jesus é claro e é muito verdadeiro nessa palavra, não tem nenhum desvio dessa palavra. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Somente por ele é que nós podemos alcançar a salvação. Então nós entenderemos aqui que Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho. A secularização é um termo que nós entenderemos mais na frente e você verá que anda na contramão dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, continuando aqui a nossa pré-aula, a leitura bíblica em classe, eu aconselho a você, querido professor, a você, querido aluno, que façam essa leitura bíblica aí na classe das suas escolas bíblicas, que acontece todos os domingos, a partir das 8 horas, para que os alunos possam entender melhor a lição que é apresentada a eles. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e Gálatas capítulo 1 e versículo 10. Tá ok? Para nós adiantarmos mais a nossa lição, o sintetizando da nossa lição diz o seguinte, estamos vivendo em tempos de secularização, tempos em que o que é espiritual e o que é religioso não fazem mais sentido para o ser humano. Se em tempos passados a sociedade aceitava com mais facilidade as orientações das escrituras, nos dias atuais a situação é bem diferente. Mas, como cristãos, continuamos moldando a nossa vida pelos parâmetros bíblicos e não pelos seculares. A palavra de Deus nos fala, em Romanos 12, versículo 2, que Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o texto principal dessa lição, e temos que, à medida que nós formos aprendendo e conhecendo a vontade do nosso Deus, nós temos que deixar isso penetrar no nosso coração, penetrar no nosso interior, para que a transformação da nossa mente possa fazer a diferença no mundo atual, para que a transformação do nosso ser interior possa se refletir no mundo exterior. Nós temos que nos atentar para a palavra de Deus a todo momento, a todo instante, estudando, refletindo a palavra do Senhor. Eu costumo dizer sempre que nós não podemos apenas ler a palavra de Deus, mas nós devemos também refletir, entender a mensagem a qual Deus quer aplicar o seu povo, a qual Deus quer aplicar as nossas vidas. Então, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela ensina, ela exorta, ela orienta, ela transforma, ela regenera, ela transforma o homem em um ser justo diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela transforma o ser humano, ela transforma o homem, o mais vil pecador, em um homem justificado pela fé em Jesus Cristo. Na introdução, na introdução, falo o seguinte, você sabia que houve uma época em que para exercer um cargo público era preciso ser cristão? Naquela época, a ciência, a filosofia, a política, a economia e todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas, a partir do século XVI, as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Cada ciência e área de conhecimento, que antes eram conduzidos pelos parâmetros da religião cristã, começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Houve uma época, meus queridos, em que a religião predominante foi a igreja católica apostólica romana. Essa igreja, por meio do século XVI, é conhecida também como a Idade Média, Essa igreja tinha total poder e autoridade sobre as nações. Mundialmente falando, era ela quem dava o decreto final em decisões, era ela quem orientava os governantes em como é que deveriam fazer e realizar uma determinada atividade. Se um cientista se levantasse na época da igreja, na época em que a igreja governava mundialmente, esse cientista, de acordo com as suas pesquisas, ele conseguia levantar alguma informação que era relevante para a sociedade. Se isso fosse relevante para a sociedade, mas se a igreja católica, se a igreja que era autoridade na época, não concordasse com este ato, essa pessoa não poderia continuar com as suas pesquisas, porque a igreja era e era ela quem dava a palavra final. Então, nessa época, começaram a tomar rumos diferentes, começou a iniciar um processo da secularização, o processo da divisão, então nós veremos mais especificamente qual é o significado da secularização e qual é o significado do termo. Nós estudaremos nessa lição três pontos importantes para o melhor compreendimento. Eu acredito que você, meu querido professor, seguindo essa linha de estudo, você fará com que a sua ministração seja melhor, seja eficiente e seja mais produtiva possível. O primeiro ponto dessa lição diz o seguinte, entendendo o termo. Você sabe o que significa secularização? Qual o significado desse termo secularização? Então, segundo aqui a nossa revista, secularismo refere-se à separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Todos os homens foram criados com destino específico. Todos os homens foram feitos por Deus para poder ter um destino único, um destino unificado. Porém, a secularização, quando ela veio a existir, quando ela iniciou-se no século XVI, houve vários outros pensamentos. Nós que somos cristãos, nós entendemos pela palavra de Deus que o homem foi criado para adorar a Deus, para louvar a Deus, para cuidar da terra, entre outros aspectos. Mas a secularização, a primeira coisa que ela fez foi se distanciar das instituições religiosas, tendo as suas próprias decisões, tendo as suas próprias opiniões, e com isso fazendo com que a nação a qual ela está implantada tomassem regras individuais, tomassem regras que somente centralizassem o homem. Nós temos que entender, meus queridos alunos, meus queridos professores, que nós buscamos a soberania e a ciência e o entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos entender mais do nosso Deus, do que Ele quer que nós façamos, qual é a provisão de Deus, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, a secularização distancia esses dois grupos de sociedade, pessoas religiosas e pessoas que não são religiosas. No segundo ponto, o segundo ponto fala sobre a igreja e a secularização. Hoje, o significado de secularização ganhou o sentido de ser o modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. Então, nós vemos aqui que nós temos que ter uma mensagem, nós temos que ter um centro, nós temos que nos direcionar a Cristo. A nossa mensagem, a nossa pregação, o nosso ensino tem que ser cristocêntrico, como Cristo ao centro de todas as coisas. Nós sabemos que a salvação é exclusiva e única pelo Senhor Jesus Cristo. O texto principal da lição fala que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Reparem, meus queridos, que não está falando que Jesus é um caminho, mas Jesus é o caminho. Ele é uma pessoa exclusiva e somente por Ele nós podemos alcançar a salvação mediante o caminho que é Jesus Cristo. Ele também é a verdade, Ele é a verdade de todas as coisas, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas para Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que eu e para que você pudesse ter a oportunidade de entrar nos portais celestiais, de ter a vida eterna por meio do sangue de Jesus Cristo, por meio do sacrifício expiatório, a qual Ele fez para salvar toda a humanidade. Mas para você ser salvo, você precisa crer de maneira veemente em que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e somente por Ele existe a possibilidade de ser salvo. em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, a graça significa favor imerecido. Eu não merecia ser salvo pelo Senhor Jesus, mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia nos trouxe até aqui. E hoje nós temos certeza que através do sangue de Jesus, através do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus, nós temos aí a oportunidade e a certeza de poder entrar nas mansões celestiais e contemplar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. após a nossa morte, após a nossa chamada para o mundo espiritual, nós temos a certeza que nós seremos, você crê nisso, meu querido professor? Você crê nisso, meu querido aluno? Nós cremos veemente. Então, isso nos fortalece, isso nos traz esperança a cada dia, porque o nosso Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Ainda sobre o significado de secularismo, observando os originais dessa palavra, do latim, significa século-ismo, doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. É uma doutrina que ignora os princípios espirituais. O terceiro ponto fala os valores do reino e a secularização. É verdade que se a secularização buscar estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual, nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. Em Mateus 6, 33, diz o seguinte, Então, nosso papel aqui na Terra é buscar primeiro o reino de Deus. A palavra nos diz, a Bíblia nos diz, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Então, nós temos que entender e buscar primeiro as coisas de Deus. Buscar primeiro conhecer o nosso Deus. Buscar primeiro conhecer a respeito do reino espiritual de Deus que já está aqui na Terra. Buscar primeiro entender o que Deus quer que nós façamos. Nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E após nós fazermos isso, o Senhor Jesus, com certeza, Ele não o deixará faltar. O Senhor Jesus, com certeza, a qual Ele fala na sua palavra, E todas as coisas vos serão acrescentadas. E todas as coisas vos serão dadas. O Senhor Jesus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio veemente nisso, eu creio veemente nisso, que o Senhor Jesus é capaz de fazer. E nós devemos apenas nos entregar a Ele. Para concluir, diz o seguinte, Hoje muitas pessoas têm optado para a descrença pelo hedonismo, pois acreditam que esta é a melhor opção. Como consequência, temos visto que, temos visto uma sociedade cada vez mais caótica. Em contrapartida, todas as vezes que nos depararmos com os valores do reino que Jesus anunciou, temos consciência que são bem mais significativos para a nossa vida e a resposta para todos os caos. Queridos, nós vemos aí nesses últimos dias uma greve a qual abalou todo o Brasil. Nós vemos aí nesses últimos dias em que houve uma manifestação que parou todos os transportes brasileiros. Houve um momento em que a nação entrou em caos. Essa manifestação foi mais intensa, mas o Brasil hoje já vive num estado de calamidade. Nós entendemos aí que o brasileiro tem que acreditar somente em Jesus, na providência de Deus. Nós vemos que aí a nação tem que orar por essa nação. Em Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, Diante dessa manifestação, muitos e muitos cristãos têm orado pela nação. Muitos e muitos cristãos têm intercedido pela nação. E nós cremos que o Senhor Jesus, no meio desta sociedade caótica, no meio desta sociedade a qual nós estamos vivendo hoje, Ele dará o escape e Ele fará com que o povo brasileiro continue firme na palavra do Senhor. A fé dos cristãos que vivem aqui no Brasil continue firme na palavra do Senhor. Então, é uma certeza que a sociedade caótica só vive do jeito que está vivendo por causa dos diferentes tipos de ideia. Isso faz parte também da secularização. A secularização, ela é um meio, ela é uma influência maligna, ela é uma influência que não cabe a nós cristãos a obedecermos as opiniões a qual são contrárias à palavra do nosso Deus. Então, é isso que nós queremos e nós, pela graça do nosso Senhor Jesus, temos tido a orientação do Espírito Santo para poder passar isso para você. E eu tenho certeza que você foi edificado, eu tenho certeza que você acumulou mais informações para poder passar com os seus alunos aí. Queridos, se você gostou desta videoaula, se você gostou desses comentários, dê um curto aos nossos vídeos, compartilhem, inscrevam no canal, porque eu tenho certeza que, assim como você tem sido abençoado, também você pode ser um canal de bênção para outras pessoas através desses estudos bíblicos. Rápido os comentários, e eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença para a sua vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.